O Luan Miao, ele subiu de categoria, foi para o peso super leve, se ele vence essa luta ele já ganha a chance de lutar pelo cinturão, é isso mesmo Sandrigas? É, é isso mesmo, o Luan Miao está lutando inclusive numa categoria acima da categoria dele que nem você falou, é um cara que já está lutando aí na organização já há algum tempo, foi o campeão da organização numa luta inclusive num Brave que foi edição de número 11 que aconteceu em Belo Horizonte, a luta principal entre o Luan Miao e o Lucas Mineiro, que era o campeão dos leves, categoria até 70 quilos, se bem que essa não era a categoria do Lucas Mineiro, a categoria que ele construiu aí praticamente a sua carreira foi nos 66 quilos, acho que no UFC ele até chegou a cair para os galos, chegou a fazer uma luta no 61, bom, mas enfim, o Luan Miao, cara, ele precisa fazer essa luta, porque já três lutas dele consecutivas foram canceladas, então ó, ele lutou com o Lucas Mineiro, ganhou o cinturão do Lucas Mineiro, depois ele lutou com o Predador, com o Clayton Predador e perdeu esse cinturão, dessas três lutas aí do Luan Miao que foram canceladas, duas delas que já eram para ele ter feitas, duas delas eram uma revanche ou com o Lucas Mineiro, que não aconteceu, ou uma revanche com o Predador, que também não aconteceu, então ele luta agora na categoria de cima, está lutando aí, quer ver, deixa eu até anotei o nome do sujeito aqui, que vai lutar contra o Luan Miao, o deus da guerra lá, o deus da guerra francês, San Deniz, é, mas o nome dele, escreve Benoit, nós vamos chamar ele aqui de Benoit, 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 Benoit San Deniz, que vem de seis vitórias, é, seis vitórias, seis barra zero, nem Victor no MMA, é, dentro do Brave ele já lutou três edições, e já venceu essas três, só que assim cara, o Luan é um cara muito rápido né, a gente está acostumado a ver ele nessa categoria de 70, vamos ver agora nessa categoria de 77 quilos, que eu acho que, 75 né, que é uma categoria intermediária isso, que ele vem mais forte, não sei se ele, acredito que ele vai manter aí a sua velocidade, vamos ver, ele é um cara alto, então assim, em termos de envergadura, é, eu acho que é um jogo que dá vantagem para ele, porque ele é um cara da trocação né, você vê que ele tem assim, uma aproximação com o jab direto, muito boa, o cara longe, ele vai buscar, o golpe dele chega, vai buscar, agora, a gente já viu que, em termos de chão, pelo menos quando ele pegou aí o Predador, a coisa, não sei se foi logo no começo da luta, tal, aquela coisa de ímpeto, de começo da luta, de adrenalina, de explosão, tá, mil por hora, mas já mostrou que ali no chão, ele tem ali uma pequena deficiência. Eu acho que essa luta do Luan com o Predador, quem conhece o Cleiton Predador, sabe que ele é um trocador nato, eu acho que o Luan não acreditou que poderia acontecer isso, ele não, o Cleiton Predador é trocador, eu vou trocar com ele também, acho que ele não botou fé que o Predador podia finalizar ele também no chão. É, e bem falado, isso é uma luta de MMA, né, e assim como o, eu não tô falando aqui que o Luan Miao não treina chão, hein, pessoal, não tô dizendo aqui que lá na CMC não tem chão, muito pelo contrário, pô, Cristiano Marcelo era o cara do jiu-jitsu da chutebox, pô, foi ele que passava o chão da galera toda, então, o Luan Miao é um aluno do Cristiano Marcelo, né, então, com certeza, treina muito aí, mas assim, velho, aí o cara tem as especialidades dele, tem um, é igual jogador de futebol, entendeu, tem um cara que você botar na zaga, ele não é bom na zaga, mas você botar ele na lateral, fio da puta, corre da dibra, cruza, então, é o jogo do cara, lógico que nós estamos falando de MMA, que é um jogo completo, né, e aí o cara treina pra fazer os antijogos e também pra poder fazer as finalizações, mas o jogo dele é um jogo em pé, ele tem que tomar cuidado com esse jogo no chão, o cara, ele vem, é, eu acredito que não só o Miao, mas também aí o Santenes aí, né, o Benoit, ele também pode ter uma chance pro cinturão, cara, porque aí se ele vencer o Miao, ele vai emplacar a sua quarta vitória consecutiva no Brave. Exato, na verdade, pelo que o Brave me mandou, quem vencer essa luta, já vai lutar pelo cinturão, que o atual campeão hoje é o Eudar Eudaroff. Aqui, então essa é uma luta, é uma luta de rota pelo cinturão, né? Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí